Olá pessoal, vou aproveitar para deixar um recadinho para vocês que eu vou estar deixando o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Então se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Já corre, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe meu like, bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.